Vamos lá, né? E essa sacola aí, Aline? O que, Alex? É uma sacola que eu passei no mercado, Alex. Há um tempo. Mas você comprou peixe, Aline? Que peixe, Alex? Não comprei peixe, não. É as coisas que eu comprei no mercado. Com cheiro de bacalhau, parecendo que você comprou peixe. Quem tá cheirando bacalhau, vê você, Alex. Não, Aline. Tá alguma coisa errada aqui nesse cara. O único bacalhau podre que tem aqui é você. Tem certeza que você não comprou peixe? Alex, eu tenho certeza que eu não comprei peixe nenhum. Você tá querendo dizer o que com isso? Bacalhau podre que tá vendendo é você. Meu Deus do céu. Não aguento esse homem, não aguento esse homem mais. Não, alguma coisa aqui não tá cheirando bem, Aline. Não tá. Não, alguma coisa.